Fala galera, aqui é o Abyssinto, galera, a mesma coisa que eu tinha feito antes da evolução de todos os míticos aqui no nosso Toy Story Defense, hoje eu quero trazer pra vocês aqui das versões exclusivas, porque tem muita versão exclusiva e eu consegui pegar todas aqui, tá ligado? Porque eu tô na versão de partner e é mais fácil. Eu acho que até na versão original eu tenho todas as versões justamente porque eu tô jogando esse jogo, não sei se é desde o lançamento, mas eu jogo há muito tempo esse jogo, então aqui tem todas, galera, tá vendo aqui? Até tem parte por parte aqui pra ver todas. Tem versões que são a mesma coisa ou a versão da exclusiva evolução que teve evento, tipo o Fan Man, o Largue Fan Man e o Titã Fan Man, tá ligado? Esses três aqui são bem parecidos, só que é uma evolução de um pro outro, então tinha esse pra esse pra esse. Então eu vou tentar mostrar pra vocês sequência, um também que tem uma sequência legalzinha, que é desde antigamente, é o Repar, tá vendo? Tem o Repar aqui, Repar aqui, aí esse aqui é o melhorzinho, exclusivo, tá vendo? Uma evolução do outro. Esse aqui, o que que chega com esse aqui mesmo? Esse aqui é só do tiro, né? Então são esses dois, o do Green Laser Cameraman e o Shield Cameraman, ó, bem parecido os dois também. Aí nós temos o Cientista TV Man aqui, que acho que faz a mureta, né? Aí nós temos também o Enginer Cameraman. Aí nós temos a versão do Titã Cameraman, cara, esse aqui é muito antigo, mano. Tem a TV Uma, aí esses aqui, tem o do Dinheiro, tem o Farmer exclusivo, acho que tem um, galera, que é o Cientista Cameraman. Ou tem mais algum Farmer? Farmer acho que não, tem o Ghost aqui, o Streamer Cameraman aqui também, que é o que spawna. São dois spawners, né? A Beretta Cameraman, o Piguet de Largue Laser Cameraman, esses dois são bem parecidos. Eu vou mostrar pra vocês lá no Endless Mod, né? Eu vou tentar pegar uma sequência inicial aqui, deixa eu desequipar os meus aqui. Vou pegar ela, pegar uma sequência de ataque. O de dinheiro, vocês já sabem como que é, né? Eu vou colocar só pra desbratinar. Vamos pegar uma sequência assim e esse aqui. E o outro de ataque seria esse aqui. Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos chegar. É, uma coisa também, galera, eu consegui assinar a maioria das unidades que mandaram pra mim lá no... Na versão do correio ali, tá ligado? Então quem quiser mais é só mandar. Eu vou sempre editar a parte depois quando eu for trocar de personagem, pra não ficar demorando tanto. Eu vou tentar entrar um pouco mais rápido, porque daí eu aperto o F5. Não sei se dá pra aperto o F5 agora, eu vou esperar entrar no jogo quando sou maluco e bugar essa bodega. Enquanto ele tá conseguindo teleportar, né? Vamos lá, F5, ADD Money, meu nome, colocar uma grana aqui. Eu posso até pausar, galera, o sistema deles vindo, tá ligado? Mas como eu quero ver o ataque também, né? E tenta dar uma zibratinada. Primeiro de tudo aqui, vou colocar a TV1, né? Eu não lembro qual era o alcance máximo dela, mano. Deixa eu ver se é bom. Ah não, era bom, era quentinho, mano. Nossa, que nostalgia, mano. E também pra quem nunca viu os exclusivos antigos, né? Vamos colocar aqui a versão do... Do... do Jetpack, né? Que tinha um alcance alto pra caramba e 10 mil de dano. Cara, que nostalgia, mano. O cientista, cara, não mudou tanta coisa assim, não, tá ligado? Ele é mais, tipo, no final, no máximo, você ganha mil em cada wave que você passar. Deixa eu até dar automático aqui. Aí eu tenho o Larg Cientista, que ele é um pouquinho mais alto que os normais, ó. Aqui o Larg Cientista. Esse aqui eu acho que é mais pra aumentar a vida da base, né? Ele aumenta 20 a cada... a cada versão aqui. Deixa eu ver, eu consigo colocar ele aqui? Eu consigo colocar de lado, porque ele vai spawnar de qualquer jeito, ó. Cara, esse engine aqui teve uma evolução e um rework incrível, mano. E o último dessa leva aqui, cara, seria justamente o Titã. Deixa eu colocar o Titã um pouco mais pra frente. Vou colocar o Titã aqui, ó. Cara, pra época que lançou essa versão do Titã aqui, antiga, tá ligado? Ele era bom pra caramba, tá ligado? Pra época. Hoje em dia nem tanto, porque já existem vários outros modelos de Titã. Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Farmer. Esse aqui, a tira também tem 200 de dano, né? O Jetpack, acho que é 10 mil. Esse aqui é Spawner. Ele já spawnou algum? Que eu nem vi spawnando. Ah, não. É, o Spawner dele vem lá de trás, galera. Que seria esse aqui, que seria o máximo, ó. Tá vendo? Esse Larg Crusher Tank Toilet. Que é legal pra caramba, o tanquezinho, tá vendo? Só não fizeram a animação disso aqui girando, ó. Colocaram um brilho ali, mas não fizeram a animação dele girando. Aqui o sistema do foguinho. Ele ficou legal, mano. Tá ligado? Os exclusivos antigos. Vamos trocar aqui todos. Calma aí. Antes de trocar, deixa eu ver. Esse aqui é 200, esse aqui é 1.000 de dinheiro. Esse aqui é 10.000, que eu acho que é o mais forte. 500, 20 e 150. Só pra ter noção, esse Jetpack tem mais dano do que a versão do Titan Camera Man, que é 0.1 ainda, né? Vamos trocar aqui. Aí, galera, entrei aqui, ó. Vou começar por esse aqui. Na verdade, eu vou começar por esse aqui, que é a tira, né? Esse aqui, eu acho que é aquele bagulzinho do perninho. É, sim, a perninha. Ele começa com 100 de dano, né? E vai aumentando, ó. Aí chega até 900. E ele usa essa metralhadora aqui ainda, ó. E o alcance dele até que era bom, mano, pra época. Olha a altura aqui. Olha o tanto que chega aqui. O outro aqui é o Camera Repar, galera. Cara, eu usava muito esse aqui, mano. Eu usava muito esse aqui. Justamente que ele tem 40 de radius, né? O alcance dele. O candidato dele é 0.1. Ele aumenta, ele, tipo, ele se carrega conforme avança no tempo, né? Diferente dos outros, que já vem já boladão. Então, ele vai aumentando e chega a 100, ó. E cada dosado, como se fosse um remédio, o Repar que ele faz, ele vai diminuindo, tá ligado? Eu vou colocar aqui um... Teve o Spider. Ó, sem orelhinha. Aí cresce as duas orelhas dele. Fica com 7 mil. Aí o outro é o cientista. Porque esse cientista acho que tem que virar pra lá, né? Aqui. Cada nível que ele passa, ele aumenta um... Nossa, eu coloquei ele tão perto do negócio que ele sumiu, ó. Ele tá aqui no meio, galera. Aí o outro seria o Shield. Que tá aqui, ó. O Shield chega até 5 mil, ó. E ele ganhou um escudo bolado. E o mais utilizado por todo mundo seria o Green, mano. Que é um personagem antigo, um exclusivo antigo. Mas a galera usa pra caramba ainda, tá ligado? Deixa eu ver. Esse aqui eu não vou poder usar ele, galera. Porque eu acho que ninguém vai conseguir botar os caras pra dormir, tá ligado? Porque ele não vai chegar pra cá. Mas ele era bom pra caramba na época, mano. Como eu falei, tem melhor agora, mas ele era bom pra caramba. Esse aqui, ó. Ele chega a 250 mil de vida. Né? Ultimate Camera Barrier. Ele cria uma barreira gigante. Esse aqui é 900. Esse aqui é 7 mil. Spider, que é caro pra caramba. O Green chega a 1.800. E o Shield, que chega a 5 mil de dano. E 0.5. E ninguém consegue deixar ele botar pra dormir, tá ligado? Que é um personagem bom pra caramba. Nossa, parece ser um boss ali que faleceu na hora, mano. Só pra vocês terem noção como que era aqui, ó. Ó, o Spider tá indo pra frente e pra trás. Esse é 0.250, mano. Esse aqui é 0.1. Só que esse aqui tem mais dano. Esse aqui tem mais dano. Esse aqui é 1, 2, 3. O resto é tudo make attack. 4, 5 e vida, né? Os dois aqui são vidas exclusivos. É bom também, galera. Eu gostava pra caramba. Antigamente eu usava o Ultimate Camera Barreira justamente pra parar os boss, mano. Tá ligado? Aqueles batidos aqui. Tem um cutdownzinho pra ele conseguir. O cutdown é 20 segundos. Pra ele conseguir voltar essa barreira. Mas era bom, mano. Eu gostava. Vamos pros próximos. Aí, galera. Voltei aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu... Ai, esqueci um slot, mano. Deixa eu colocar primeiro aqui o Mace. Ó, só pra vocês verem como que é. Cara, no comecinho ele é ruimzinho, mano. Ele fica 50 mil, mas ele é tipo... 2 segundos pra conseguir dar uma porrada, tá ligado? Ou acertar essa Mace gigantesca. Eu tenho, como eu falei pra vocês antes, ó. Esse aqui seria a melhor versão do Repar. Né, ó. Vou aumentar aqui o máximo. Ele fica 14 de... De range, 0.5 cutdown. Walk, ele anda até 50 passos. Ou 50 de distância, né? E 15 de speed no nível máximo. Eu tenho o Flamethrower. Aqui, ó. Vou deixar pra cá. Vou deixar aqui, ó. Esse aqui é bonzinho, mano. É uma velocidade, 0.2. E ele tem Toilet Slower. Deixa os caras lendo, tá ligado? Tem esse fantasma aqui que foi adicionado... Não lembro que bichinho que foi. Não sei se é Halloween. Tá vendo? Que é dos 24 mil. É um fantasma que dá tiro. 0.4 de velocidade. E o melhor que tem aqui, justamente, é o Bustzinho. Tem as três versões do Bust, galera. Só que eu resolvi deixar só isso aqui pra vocês verem, né? Porque os três é igual. Só que uma é evolução do outro, né? Ó, tá vendo? Ele fica com 30 mil de damage agora. Esse aqui fica com 62.500. E esse aqui fica com 1.500. Além do Slower, né? Esse aqui é o que tem mais alcance que tá pegando no comecinho. Também, o cara tá com 30 mil de dano. Ajuda que os caras aí conseguem avançar muito pra cá, ó. Ó. Avança nada. Deixa eu ver se já ia aparecer a questzinha já. Cara, é legal, mano. Em questão de evolução, seria esse aqui primeiro. Esse aqui segundo, que seria o Ghost. Esse aqui terceiro. E o DJ ser um dos melhores, né? Porque, justamente, pra dar Bust nos outros. E a versão do Repair em questão de qual que é o melhor. Esse aqui é o melhor, né? O Spigman Repair Drone é um dos melhores que tem. Vamos pros próximos. Aqui, galera. Vamos continuar agora. Deixa eu deixar aqui no modo automático. Esse vai vir. Cara, pior que agora eu só tenho o Titã, ó. Esse Mace aqui, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, galera. Tem esse Mace aqui que é o Jetpack, ó. Fechar nível máximo aqui. O alcance dele é 45, ó. A única coisa que muda, eu acho que ele tem uma Jetpack. E o alcance dele é gigantesco também, se for comparação. Porque esse aqui é uma versão atualizada do antigo, como seria pra vocês antes, ó. É uma versão legal, até se for ver. Aí nós temos o Titã Clockman, né? Aqui, ó. Uma versão laranjão. Ó, ele é da hora pra caramba, mano. Eu prefiro mais essa versão aqui do que a versão Ultimate, tá ligado? Justamente porque a Ultimate ficou com os efeitos muito amarelão. Que o personagem fica mais amarelo do que amarelo. E fica esquisito, mano. Aí nós temos o Drill, ó. Deixa eu colocar o Drill um pouquinho pra cá. O Titã Drillman, né? Tem os dois, né? Mas esse aqui é o Titã Drillman. Aí nós temos o Serrinha. Ou o Serra Joe. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí pra cá. Vou ter que colocar um pouquinho pra frente aqui. Vou colocar aqui no negócio que é. Ó, nível máximo dele. Aí nós temos o Toxic. Também aqui. Nível máximo. E o último seria o Hyper Upgrade Titan, que é um dos caros pra caramba que eu consegui pegar ele, mano. Antigamente era caro. Era 25 mil gemas. Hoje tá 12, mano. Eu vi hoje, tá ligado? Então tá 12. Então esse aqui tem 40 mil de dano. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem 5 mil. Esse aqui tem 20. Esse aqui tem 6.8. 9. Então é esse aqui primeiro. Esse aqui segundo. Sal. Aí nós temos o Toxic. Aí nós temos o Hyper. Aí o Mace. Nossa, esse aqui tem 40 mil. E esse aqui tem 25, tá vendo? Então é esse, esse e esse último aqui. Ó, agora só foi a maioria dos titãs, mano. Menos esse aqui, porque esse aqui é extra. Mas se for comparar esse aqui com o anterior que eu tinha mostrado pra vocês. Esse aqui ele voa e tem bem mais dano. Mas também o segundo é 2 segundos pra cada versão, mano. Tá ligado? Fica um pouco mais complicado você conseguir ficar vivo com um personagem desse, mano. Mas é bom por causa do alcance dele, ó. O outro era o alcance mínimo. E acaba mais fácil de perder do que você ganhar. Mas esse aqui é melhorzinho. Vamos pro próximo. Aí, cara, eu entrei aqui, ó. Vou começar já colocando ele. Que é um cocuto pra caramba. O ventilador, ó. Deixa ele no nível máximo aqui, ó. Que ele consegue jogar um poderzinho maroto. Aí nós temos o Astro, né? A terceira versão do Astro. Esse aqui é o da garrinha aí dos canhão. Nós temos o Upgrade do Cameraman Spider, né? Que é um que eu usei pra caramba. Eu não sei se ele desbugou. Não, desbugou. Antes ele tava bugado até umas horas. Nós temos o Cientista Mecha. Né? Aqui. Nossa, é essa velha que é o 9.000. Nós temos a Clock 1. Vamos deixar o nível máximo. Ela consegue dar bust nos outros e cutdown de velocidade. E tem o Camera Repar. O Streamer Camera, na verdade, né? Que ele solta umas camerazinhas, tá vendo? É legal pra caramba. Interessante, ó. Deixa eu ver. Esse aqui tem 11.400. Esse aqui tem 40. Esse aqui tem 9. Esse aqui tem 6.700. E ela tem 17.000. Ela tem 17.000, além do cutdown bust, cara. De 22%, menos 22%, mano. De velocidade. Os caras conseguem atirar mais rápido, né? Eu tô pegando só dois. Pegando esse aqui e esse aqui, ó. Mas o meu preferido é esse aqui, mano. Eu não tenho na versão original ainda esse aqui. Mas eu acho legal pra caramba o Titan Fan Man, mano. Não tem sorte de conseguir pegar ele não, galera. E o Spawner do Streamer é esse aqui, ó. É um canhãozinho muito louco que sai avançando pro lado de todo mundo, tá vendo? Agora faltou mais dois personagens só, galera. Então eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Aí, galera. Voltei aqui, ó. São três, na verdade. Eu falei que tinha sido... Era dois, mas era três, ó. Tem esse aqui. Que é o boi na rua. Que ele começa jogando... Ele joga uma granada, mas ele tem um leve míssil nas costas aqui, tá vendo? A granada dele deve ser de papel higiênico. Depois ele ganha uma arma gigantesca e sai dando tiro. Primeiro, nós temos o laser. Nosso upgrade, large laser. Né? Que é legal pra caramba, ó. Tá vendo? Aqui. E o último que seria das últimas utilizações... Na verdade, a última utilização que seria o bola. O Tatu Bola. Que seria esse aqui, ó. Ele tá felizão, pá. Aí ele joga estrela. Depois ele ganha um arco que dá 180 mil de damage, galera. Esse é um que eu tenho, tá ligado? Porque como eu sou uma super esquisita, eu não tenho como pegar, ó. Mas é 8 mil. 14 mil. E de 180 mil, mano. A evolução desses três aqui. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. São todos os exclusivos que tem dentro do que lançou esse jogo, né? Quem curtiu, deixa aquele like. Seja no canal, comenta o qual você quer ver do próximo aqui. E até a próxima. Valeu!